Sabia que o nosso sistema digestivo faz a comunicação entre o meio externo e o meio interno, que é a nossa corrente sanguínea e todos os outros órgãos? E que ele, quando saudável, nos protege, nos alimenta e permite que nossas vidas sejam realmente plenas. E que grande parte das doenças de nossas vidas são devido ao mau funcionamento dele. Fica comigo, porque o vídeo de hoje está sensacional. Olá, sou o Dr. Rafael Freitas. E hoje vamos conversar sobre esse órgão espetacular que muitas vezes é colocado como um patinho feio da ninhada. Mas antes disso, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de saúde natural, beleza e envelhecimento saudável. Bom, minha gente, tudo que colocamos na boca e engolimos ou é absorvido pelo sistema digestivo ou jogado fora na forma de fezes. O sistema digestivo começa na boca e termina no ânus e é o responsável pela absorção de nutrientes através da digestão. Olha o pulo do gato aqui, porque nós temos que comer coisas saudáveis, como frutas, sementes, verduras, legumes, carboidratos complexos, proteínas e gorduras, para ficarmos saudáveis, né? Mas quando comemos qualquer coisa, essa coisa não tem que ir para o sistema digestivo para ser absorvido para o nosso sangue? Sim, né? Mas e se esse processo de absorção estiver comprometido? Imagina que a parede do intestino, onde o alimento está, não consiga abrir para o alimento ser absorvido e levado para o nosso corpo. Hum, terá sido em vão ter comido de forma saudável, porque grande parte dos nutrientes não será absorvido e será jogado fora. O intestino é como se fosse uma parede com portas, então o alimento mastigado chega lá e essas portas se abrem, deixando os alimentos já parcialmente digeridos passarem e serem levados para o sangue. Entendeu até agora a lógica? Mas na maior parte das pessoas, essas portas do intestino não estão funcionando bem e boa parte do que se come é eliminado nas fezes. Perceba a importância de manter nosso sistema digestivo funcionando perfeitamente bem. E estamos aprendendo isso agora. Muitas vezes, esse intestino é como se as portas ficassem toda hora escancaradas. Então aqueles alimentos muito grandes que não foram digeridos entram na nossa corrente sanguínea de forma errada ou não conseguem ser absorvidos porque essas portas estão muito fechadas. Essas portinhas do nosso intestino são as células da nossa mucosa intestinal e se renovam a cada dois dias. Elas funcionam como filtro de café, deixando passar somente coisas muito pequenininhas. Essa permeabilidade precisa estar funcionando muito bem. Mas se você consome muitos alimentos industrializados, açúcar, remédios, excesso de leite, trigo, gordura, carnes, alimentos ácidos processados, você altera a permeabilidade do seu intestino. Nesse caso, é como se as portas todas ficassem arreganhadas e entrassem de tudo e mais um pouco por ali. Ao invés das células da mucosa do intestino estarem bem unidas, funcionando como um filtro, elas ficam com espaços e coisas que antes não conseguiam passar, agora facilmente adentram. Como exemplo, bactérias, fungos, alimentos não totalmente digeridos, substâncias que inflamam o corpo causando obesidade, enfim, desgraçam meio mundo. Podemos dizer que toda doença crônica tem esse processo participando. Perceba que é raro alguém cuidando do sistema digestivo. E isso é um crime, porque ele, em mau funcionamento, causa um grande estrago em nossa saúde geral. Toda doença deve começar cuidando da hidratação e do tubo digestivo e não ser tratada isoladamente. Uma pessoa doente que só trata da doença e não trata do tubo digestivo continuará doente. Somos um todo e não somente uma parte. Então, como você vai cuidar da saúde do seu tubo digestivo? Primeiro, você vai retirar da sua alimentação alimentos intolerantes, aqueles que você come e sente mal. Evite eles. Evite leite em excesso, alimentos doces, xarope de milho, frutose, refrigerantes em excesso, sucos de caixinha, de pó, gorduras ruins como margarina, óleos vegetais, embutidos e gorduras trans. Alimentos ricos em amido, como farinha de trigo refinada, pães, bolos, cereais matinais, biscoitos, massas. Evite o excesso deles. Uma dica. Alimentos industrializados, fritos, prontos, esses fazem mal. Evite consumi-los. Precisamos repor enzimas que vão justamente ajudar na digestão dos alimentos. Se o alimento que você consumir não for quebrado em partículas menores, isto é, digerido, ele não será absorvido. Conforme vamos nos envelhecendo, vamos perdendo a capacidade de produzir enzimas e a digestão vai ficando cada vez mais trabalhosa. Precisamos repor o ácido clorídrico no estômago. Mais da metade das pessoas com mais de 60 anos tem diminuição de ácido clorídrico no estômago. E ele é responsável pela digestão de proteínas, ativar o pâncreas para produzir enzimas necessárias à digestão, mata germes que podem ir com os alimentos, impede o povoamento do intestino por bactérias patogênicas, que é causa comum de distensão abdominal, dor, má digestão, gases e até infecções graves. E olha que coisa estranha. Quase todo paciente adulto com algum problema usa bloqueador de bomba de prótons, o omeprazol e família, ou um antiácido. Ou seja, produzirá menos ácido clorídrico ainda. Mas quer dizer que não posso usar o omeprazol? De forma errada, nunca. Ele deve ser usado por um curto período de tempo, quando pacientes estão tomando remédios fortíssimos que podem causar úlceras, ou em pacientes com refluxo grave. Agora, a esmagadora maioria das pessoas usam de forma errada, usa como se fosse água, qualquer coisa toma. Isso diminui o ácido clorídrico no estômago e causa muitos problemas. Se você sente queimação no estômago com algum alimento, suspenda o alimento, mas não se empantue de omeprazol. Mas se você usa o omeprazol ou um parente dele, é preciso desmamar. Isso se você não está fazendo o tratamento certinho com o seu médico. Quando você para de tomar ele, o estômago produz ácido clorídrico exageradamente e isso pode provocar dor. Pode seguir estes passos. Se você usa todos os dias, diminua a dose dele por uma semana. Ou seja, se você toma 40mg, diminua para 20mg por uma semana. Depois de uma semana tomando metade da dose, use dia sim, dia não por 7 dias. Depois, use um dia sim e fique 3 dias sem tomar. Assim, você vai retirando aos poucos. Caso sinta queimação, pegue uma colher de chá com bicarbonato de sódio em meio copo americano com água e tome uma ou duas vezes ao dia. Mas lembre-se, se você faz tratamento com o seu médico, não pare de tomar. Estou ensinando isso para quem toma num rumo, sem indicação médica. É preciso também ajudar a refazer essa mucosa do intestino que está toda espaçada, aberta. E fazer ela voltar a ficar bem juntinha para funcionar como um filtro. Isso se faz comendo ovos cozidos, fígado de frango ou semente de abóbora, folhas como repolho, alface, frutas e legumes. É preciso comer bagaço de laranja, batata doce e banana verde um pouco antes de amadurecer. Esses passos aqui vão ajudar as células do intestino a terem mais firmeza e filtrarem bem o que pode entrar ou não. O último passo é repovoar o intestino com a microbiota saudável, ou seja, bactérias e fungos do bem que nos ajudam em todo esse processo. Sem eles, não conseguiríamos ser saudáveis. Chamamos eles de probióticos, que podem ser comprados em farmácias ou serem utilizados na forma de chucrute, repolho fermentado ou kefir. Quando há problema na nossa microbiota, chamamos isso de disbiose. E a disbiose causa diversas desordens em nossa saúde. Gente, se alguém diz que está se sentindo mal, doente, a primeira coisa que eu penso é em desidratação. A segunda é problema do tubo digestivo. Aqui se resolve 90% de todos os problemas das pessoas. Se você seguir esses passos para melhorar a saúde do seu tubo digestivo, meus amigos, minhas amigas, me conte o resultado. Sua vida se transformará por completo. Isso eu prometo. Coloco a mão no fogo. É só ajudar nosso corpo a trabalhar que tudo vira abundância, no caso, da saúde e da coisa positiva. Agora me conte, você toma omeprazol? Tem algum problema digestivo? Tem algum alimento que você come e não se sente bem? Eu tenho. Pepino, melancia, é só eu comer, eu passo mal. Você fica empachado, cheio, faz cocô sem sofrimento? Tenho certeza de que a maioria de vocês responderá sim para algumas dessas perguntas. Diga aí que eu quero saber. Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!